A possessão demoníaca no Apocalipse As portas do inferno estão abertas, os demônios infestam e dominam cada vez mais o mundo O anticristo, filho do demônio, já está nesse mundo Os ecos do seu reinado já chegam até nós O príncipe deste mundo prepara tudo para seu filho A possessão demoníaca se espalha por toda parte, em vários níveis, de todas as formas possíveis Os demônios estabelecem possessões espirituais, possessões morais e até possessões intelectuais Os possessos enxergam tudo com os olhos do demônio E assim o ódio, a mentira, a imoralidade, os pecados se espalham por toda parte e infestam a terra O demônio fala cada vez mais alto e o mundo ouve a sua voz A igreja, deixada no mundo para ser um contraponto, uma voz da verdade, foi infiltrada pelos demônios e então se cala Aqueles que deviam ser os pastores agora atacam o rebanho E os fiéis se sentem perdidos e sozinhos, sem saber para onde ir As profecias se cumprem A igreja verdadeira vai voltando às catacumbas Enquanto o anticristo se prepara para se sentar no trono de Pedro A fé resta nas casas, nas igrejas domésticas, ameaçadas pelos ataques do demônio Que organiza seu exército contra aqueles que são de Deus São tempos de possessão demoníaca em larga escala De um mundo dominado pelo demônio e pelo anticristo O que pode o remanescente da verdadeira igreja contra eles? O que pode o nosso pequeno exército desorganizado Contra o tamanho exército demoníaco ir para lá de organizado? Sozinhos não podemos nada Mas o Senhor nos garante ao longo das profecias Que unido a eles nós venceremos essa batalha E Nossa Senhora já disse várias vezes Que quando tudo parecer perdido É exatamente a hora em que Jesus vai voltar e nos socorrer Nessa guerra nós precisamos de algumas armas A fé e a oração Para carregar a arma da oração Tenhamos sempre conosco o terço e as novenas Para rezarmos e nos fortalecermos para o combate Para fortalecer a fé Busquemos sempre os sacramentos na nossa igreja doméstica Confissão espiritual Comunhão espiritual Entre os outros sacramentos Busquemos também conhecer a Deus Através das escrituras Para poder então amá-lo Pois só quem conhece o amor de Deus Pode corresponder a esse amor E é preciso amar a Deus com todo o coração Com toda a sua alma E com todo o seu entendimento O contraponto é este O mundo segue o diabo Mas nós, igreja verdadeira Remanescente da igreja católica apostólica romana Seguimos Jesus O mundo ama o demônio e se entrega a ele Nós amamos a Deus E a ele nos entregamos de corpo, alma, coração e inteligência E abrindo o coração, a alma e a inteligência a Deus Podemos começar a ver então As coisas pelo ponto de vista de Deus Olhar o mundo pelos olhos do Senhor E rasgando o coração numa cirurgia complexa Vamos tirando as coisas do mundo De cada canto do nosso ser E colocando no lugar as coisas de Deus Até que o nosso coração seja inteiro dele Assim cumprimos o primeiro mandamento Que Jesus nos ensina hoje Amarás ao Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu entendimento O Senhor diz que no segundo mandamento Há semelhança com o primeiro Amarás o teu próximo como a ti mesmo O que significa respeito Não buscar vingança Não erguer a mão ou abrir a boca Para prejudicar quem quer que seja Mas significa mais ainda Significa rezar pela conversão dos pecadores Fazer jejuns e penitências por eles E pedir ao Senhor que os liberte Da possessão em que eles estão Esse é um dos pedidos de Nossa Senhora de Fátima Rezem e façam sacrifícios pelos pecadores Porque há muitas almas que vão para o inferno Porque não há quem se sacrifique por elas Assim é a lógica do céu Que pode ser que um dia você entenda Mas enquanto você não entende Seja um bom filho Uma boa filha E obedeça a sua mãe do céu E faça o que Nossa Senhora pediu E assim Em oração E com uma fé viva em nosso Senhor Jesus Cristo O nosso pequeno exército de Deus Vai preparar a volta de Jesus E Deus abençoe Que nesse caminho Consigamos levar conosco mais almas Em direção ao Senhor Que está ali As portas No final desses tempos Do apocalipse Cruz de Exorcismo da Sagrada Face A Cruz da Sagrada Face É um poderoso sacramental Na luta contra o demônio Adquira a sua Cruz da Sagrada Face Na nossa loja virtual Junto com a Cruz Vai um livrinho Com a história dessa devoção E com várias orações da Sagrada Face Para você rezar Entre no link da descrição do vídeo O pagamento é feito pelo PagSeguro E a Cruz será enviada pelo correio Cruz de Exorcismo da Sagrada Face Use com fé Receba muitas graças E a proteção do Senhor Contra o demônio Paz e bem A Missão de Exorcismo da Sagrada combination A Kiss hints A Missão de Exorcismo A Missão de Exorcismo da Sagrada SpaceX